Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, por favor, para vocês agradarem do vídeo. Aí gente, mais uma obra aí em andamento, galpão, 600 metros quadrados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é um galpão de amadeireira, que vai ser só para estocar madeira, essa parte que nós estamos fazendo aqui. E a outra ali, onde fica as mesas rústicas prontas.